No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro e o filme, PS Ainda Amo Você, o segundo da trilogia da Lara Jean. Falta menos de uma semana para o lançamento de Para Todos os Garotos, Agora e Para Sempre, que é a adaptação de Agora e Para Sempre, Lara Jean, o terceiro livro da trilogia da Jenny Han. E, bom, né, estou com o coração já apertado, né, dessa despedida, mas antes da gente conversar sobre o segundo livro e o segundo filme da série, vou pedir para vocês de sempre, né, se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, ativarem o sininho de notificação para receberem os vídeos novos, curtir e compartilhar esse vídeo e também quero agradecer aos membros do Clube Na Manita pelo apoio de sempre. Se você, de repente, quiser fazer parte ou não sabe exatamente o que é, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Bom, então, eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro filme, né, para todos os garotos que já amei, né, a adaptação do primeiro filme, eu vou deixar o card aqui, e hoje chegou a hora da gente falar, então, da adaptação do segundo livro, né, como eu falei no primeiro vídeo, eu li esses livros, essa série, em 2015, 16, 17, né, que foi logo quando os livros saíram aqui no Brasil, e agora, com o lançamento do terceiro filme, eu decidi reler os três livros e também reassistir os dois filmes para fazer esse aquecimento, né, para o terceiro filme, também para prolongar aí esse momento de despedida aqui, eu não queria que acontecesse, ao mesmo tempo, estou muito ansiosa e muito curiosa para assistir o terceiro filme, mas isso é assunto para outro momento, hoje a gente vai falar sobre o PS Ainda Amo Você. Bom, então, é o seguinte, no ano passado, quando eu assisti a adaptação desse filme, desse livro aqui, que foi em fevereiro, né, também, eu fiquei muito decepcionada, né, porque eu gosto muito do primeiro filme, né, como eu falei no primeiro vídeo, tem várias diferenças entre a adaptação e a obra original, mas isso acontece quase sempre, e eu acho que a essência da história está lá, a essência da Lara Jean está lá, então, para mim, é isso que importa. Mas eu acho que o segundo filme realmente deixou muito a desejar, tanto como adaptação, quanto como um filme avulso, né, mesmo eu acho que quem não leu os livros pode ficar um pouquinho decepcionado com esse segundo filme, porque eu acho ele um pouco vazio. Na época que eu assisti, como fazia muito tempo que eu tinha lido o livro, eu achei que eles tinham pegado algumas coisas do primeiro livro, pegado algumas coisas do segundo livro e colocado no primeiro filme, e aí o segundo filme ficou um pouco sem ter o que mostrar, mas agora, depois de fazer a releitura, eu mudei de ideia, acho que eu estava errada. Esse livro tem muita coisa que poderia ter sido abordada na adaptação, tá, e que não foi definitivamente porque, sei lá, não quiseram, enfim, então, eu acho que a culpa é realmente da adaptação. Então, é como eu fiz no primeiro vídeo, vou comentar alguns pontos aqui, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, coisas que eu gostaria que tivessem sido diferentes. A primeira coisa é que quando eu comecei a assistir esse segundo filme, a minha sensação era de que ele nem tinha um começo, parece que ele simplesmente continua o primeiro filme, ok, são sequências, são continuações, mas sabe, quando não dá aquela sensação de que uma coisa acabou para a outra terminar, isso me incomodou um pouco dessa segunda vez, da primeira vez eu não lembro de ter sentido isso, não, mas dessa vez eu realmente fiquei incomodada com isso, mas é um detalhe. coisas que eu gostei, gostei muito que no filme a gente vê um pouquinho ali da tradição, né, da família da Lara Jean, do lado da mãe dela, né, as tradições coreanas. O livro começa assim, né, e o filme também logo no comecinho já mostra a Lara Jean e a Kitty, né, vestindo as roupas tradicionais para irem lá visitar a família da mãe no ano novo, e eu gosto disso não só por mostrar essa ancestralidade da Lara Jean, mas também porque isso mostra muito da relação dela com a mãe, né, falecida, e a relação do pai com essa questão toda. Então, ela fala muito isso no livro e no filme também, que manter esse contato com as tradições, né, coreanas é uma forma que ela acredita que o pai encontrou de manter a memória da mãe dela viva, né, e de também reencontrar de uma certa forma a esposa e as meninas reencontrarem a mãe. Então, eu gosto muito de como esse filme começa e de como o livro começa também. Nesse segundo livro, a Lara Jean vai fazer um trabalho voluntário na Casa de Repouso, onde nós encontramos a Stormi, que é uma senhora muito simpática, muito pra frentex, tem muitos conselhos, né, principalmente amorosos, pra dar ali pra Lara Jean, e ela é uma personagem muito cativante, que eu acho que rouba um pouco a cena no segundo livro, e também rouba a cena no filme, né, eu gosto muito de como eles fizeram, eles adaptaram a Stormi, e não é 100% fiel, tá, mas eu acho que eles pegaram as melhores características da personagem e colocaram no filme, eu acho que ela ajuda muito a segurar o segundo filme, né, tanto ela quanto a relação da Lara Jean com ela, enfim, eu gostei muito disso. Isso também faz a gente pensar um pouquinho, né, tanto no livro quanto no filme, sobre aquela coisa da vida dos idosos, né, de como eles muitas vezes vivem, né, numa solidão, e como eles também querem ainda se divertir, né, ainda têm suas ambições. Então, eu acho que tanto o livro quanto o filme fazem a gente pensar um pouco sobre isso, no filme é um pouco mais superficial, mas eu também não acho que isso é um problema, então eu realmente gosto da Stormi e da relação dela com a Lara Jean nos dois formatos, né, dessa história. E uma outra coisa que eu gosto bastante no filme, né, que eu acho que é importante pra história e também é muito importante no segundo livro, é essa questão da relação da Lara Jean com a mãe dela. Eu sempre falo que esse, pra mim, é um dos principais pontos dessa trilogia, pra mim, né, uma das coisas que mais me toca e com que eu me identifico, porque, né, a Lara Jean não tem mais a mãe, a mãe dela faleceu há alguns anos, mas é incrível como a mãe dela é presente nessa história, né, justamente porque a Lara Jean realmente se importa muito em manter essa memória da mãe viva. E no segundo livro a gente vê muito isso, e no filme também a gente vê um pouquinho com essa questão das traduções que eu falei, mas também em um momento ali depois que ela tem, né, uma briga ali com o Peter, e aí ela fala como ela sente saudade da mãe, e eu acho que qualquer pessoa que já tenha perdido um ente querido, enfim, vai concordar comigo, que às vezes a gente fica triste por alguma coisa nada a ver, mas você sente aquela dor de novo, né, da falta, da perda, da saudade, porque eu não sei bem explicar o porquê, parece que toda dor, toda chateação, toda frustração leva a gente de volta pra aquele momento de perda, e eu acho que, não sei, eu vejo muito isso no livro, e eu acho que a gente consegue ver isso também no filme, então eu gosto bastante. E esses são basicamente os três pontos que eu gosto no filme, e agora eu vou começar a falar mal, então, da segunda adaptação aí dessa trilogia da Lara Jean. Primeira coisa, eu fico um pouco incomodada com como os personagens dessa história sumiram, né, a Margot tá lá na Escócia, aparece em uma cena, o Josh simplesmente não aparece, e assim, o Josh realmente ele não tá muito, ele não é presente no segundo livro, mas eu acho que a gente merecia saber o que aconteceu com ele, né, como que ficou a situação entre ele, a Lara Jean, a família da Lara Jean, enfim. E a Margot, eu até não acho que tinha tanto espaço pra ela no filme realmente, mas eu acho que faltou um pouco, assim, podiam fazer mais uma videochamada ali entre a Lara Jean, e a Margot já resolveria, até porque a Margot, no segundo livro, ela é uma forma de antecipar, né, de mostrar o caminho of age, de mostrar esse amadurecimento, e de já antecipar o que a gente vai encontrar no terceiro livro da Lara Jean. São situações diferentes, coisas diferentes vão acontecer, mas a gente tá ali meio que já fazendo esse ensaio, né, pra ver como que vai ser esse processo pra Lara Jean. Então, eu acho que é isso, mas duas videochamadas entre a Lara Jean e a Margot teriam resolvido essa situação no filme. A questão da banheira, né, quem assistiu ou leu o primeiro livro, o primeiro filme vai saber do que eu tô falando, é uma questão bem presente no segundo livro, né, ela começa no primeiro livro e termina só no segundo livro. O primeiro filme eu achei que abordou essa situação de uma maneira ok, né, mas eles pegaram e resumiram tudo ali, enfiaram no meio bolado e colocaram no filme, e assim, não vejo muito problema, mas eu acho que teria sido uma oportunidade de falar sobre esse assunto importante, né, essa situação que acontece com muitas meninas da vida real, e eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler pra quem ainda não assistiu, mas eu acho que eles podiam ter trazido isso no segundo filme também, como foi no segundo livro. Como eu falei, essa questão aí da banheira é bem presente no segundo livro, né, e eu senti falta disso na história, porque eu acho que isso torna a história do segundo livro também um pouco mais... dá mais base, sabe, porque a partir dessa situação, a Lara Jean reflete muito, né, sobre, até um pouco sobre feminismo mesmo, né, sobre o que as cobranças que a sociedade faz pras mulheres e pras meninas adolescentes, né, como elas mesmas se cobram ali, como as coisas têm pesos diferentes pra homens e meninos e mulheres e meninas, então eu acho que, de repente, poderiam ter trazido isso pro filme também, né, eu acho que teria encorpado mais essa história, né, teria tornado até mais importante, né, porque é um filme pra jovem e adulto, e que com certeza muitos jovens adultos assistem, e é um tema importante também pra ser discutido com esse público, né, até porque é o público realmente que eu acho, né, que isso mais acontece, mais afeta, impacta, então senti falta disso também. Que mais? Também não gostei muito, eu acho que até o Peter tá meio apagado nesse segundo filme, ele realmente não é tanto o centro das atenções como no primeiro livro, né, porque essa história, o PS Ainda Amo Você, ele foca muito mais na Lara Jean do que no romance em si, eu acho, né, então ele ficou meio apagado, mas uma coisa que eu acho interessante no segundo livro é como o Peter é dúbio, como a gente não se sente segura com ele, né, e é engraçado como os sentimentos da Lara Jean acabam sendo transferidos pra gente, então a gente fica sempre com aquela coisa assim, ah, mas a gente gosta do Peter, mas será que a gente deveria gostar? Será que o que ele tá fazendo é legal? Será que ele tá sendo honesto com ela? Então eu acho que isso no filme não tem muito, né, e isso no livro acontece porque o Peter é muito próximo ainda da Jean, então isso incomoda a Lara Jean, incomoda quem tá lendo, e eu acho que no filme isso ficou um pouco jogado, eu entendo que eles talvez não tenham querido fazer dessa forma, pela questão da sororidade, né, porque essa situação no livro acaba colocando Lara Jean e Jean ali meio que como rivais, né, então talvez eles tenham mudado, feito essa mudança pra não ter essa questão, pra não afetar, né, essa questão da sororidade, eu até entendo, mas eu acho que nisso o personagem do Peter perdeu muito, há uma solução pra isso? Não sei, mas eu realmente acho que poderiam ter feito ele mais presente, de alguma maneira, ter mostrado um pouco mais dessa dualidade dele, sabe, de deixar a gente realmente dividido, né, como a gente fica no livro, né, de querer saber quem é o Peter, o que ele realmente quer da Lara Jean, o que ele realmente sente por ela, né, então eu senti falta disso também. E falando em Peter, eu falei no primeiro vídeo que o Noah Centineau não é o meu Peter, e não é mesmo, não tem jeito, e eu acho que nesse segundo filme ele tá muito estranho, porque ele tá meio desleixado, tá meio descabelado, e eu imagino o Peter super arrumadinho, super vaidoso, não é o que eu imagino, a Lara Jean descreve ele assim, então realmente acho que faltou um cuidado aí com o figurino do personagem, tudo que eles capricham, né, no figurino da Lara Jean e na imagem dela, eu acho que faltou pro Peter, e aproveitar pra falar sobre o personagem do John Ambrose, que é interpretado pelo Jordan Fisher, isso gerou uma certa polêmica lá quando anunciaram o elenco, primeiro porque no filme, no primeiro filme, o John Ambrose é outro ator, né, ele aparece muito rápido, mas é outro ator, e aí escolheram o Jordan Fisher pra esse segundo filme, e muita gente criticou, porque falaram que era muito diferente do John Ambrose, e é verdade, o John Ambrose é loiro, né, e na verdade no primeiro filme ele já não era loiro, então não vejo problema, o próprio Peter é totalmente diferente, totalmente não, vai, mas ele é bem diferente da descrição da Jenny Han, então não vejo porque a gente se apegar tanto a essa questão, e principalmente se apegar tanto a isso em relação a Jordan Fisher, né, não era o que eu imaginava também pro John, porque como eu falei, a Jenny Han escreve ele como loiro, né, ela fala que o cabelo dele tem a cor de manteiga, então ele é loiro, mas como eu sempre falo, eu acho que, é claro que a gente cria uma imagem dos personagens na nossa cabeça, principalmente quando as características físicas dele são dadas, e às vezes até acentuadas, né, no livro, mas eu acho que se ele tem a essência, ele tem a essência, e tá tudo bem pra mim, então eu gostei do John Ambrose, do Jordan Fisher, não me incomodou, achei que ficou ótimo, bom, então esses são os pontos que eu queria destacar aqui em relação à adaptação e a obra original, né, de PS Ainda Amo Você, eu realmente não consigo gostar muito do filme, é assim, ele é gostosinho de assistir, é levinho e tal, mas eu acho que realmente falta muita coisa nele, eu acho que ele se salva porque tem essa questão da Stormi, que eu acho que é realmente uma parte muito gostosa de acompanhar, né, e porque ele é um filme gostoso de assistir, e também porque a gente tem o primeiro filme que cumpre bem esse papel de criar e manter essa essência da Laradinha e da família dela, então a gente vai pro segundo filme já com um olhar mais generoso, né, vamos dizer assim, mas realmente eu acho que ele deixou muito a desejar, e agora que eu reli o livro, realmente, tinha muitas coisas, né, que eles poderiam ter aproveitado nessa adaptação, muitos temas, muitas cenas, muitos momentos, enfim, que eles poderiam ter aproveitado e não aproveitaram, mas acontece, agora fica aí a expectativa pro terceiro filme, né, eu tô tentando controlar aqui minhas expectativas, porque, até porque já tive essa decepção com o segundo filme, mas, enfim, quem consegue controlar as expectativas sempre? Eu não. Então, vou começar em breve, talvez amanhã, se eu conseguir terminar um outro livro que eu tô lendo, a releitura de Agora e Para Sempre Laradinha, né, pra ver aí mais ou menos o que esperar desse terceiro filme, mas, como eu falei no primeiro vídeo, eu gostei muito do trailer de Para Todos os Garotos Agora e Para Sempre, a gente vê ali que vai ter mais da família da Laradinha, vai ter mais essa questão da ancestralidade dela, me parece um filme muito mais focado na Laradinha mesmo, e não nela com o Peter, né, ou nela e os relacionamentos amorosos dela, como o livro é, eu lembro disso, de o livro focar muito nessa questão do Camino of Age, então eu acho, pelo trailer, que o filme vai também seguir por esse caminho. É o que eu espero, né, vamos torcer pra que seja um bom filme, que seja uma forma de fechar aí essa história da Laradinha, né, nas telas com chave de ouro, mas, enfim, vamos continuar tentando controlar as expectativas. E no fim da semana, então, né, o filme estreia no dia 12 de fevereiro, próxima sexta-feira, e aí, acho que talvez na sexta-feira mesmo, se eu conseguir, eu volto aqui com um vídeo pra contar pra vocês, como foi a minha experiência de releitura do livro, e o que eu achei da adaptação, né, então, quero saber de vocês, quem leu, né, PS, então, você, o que achou do filme como adaptação, quem não leu, o que achou do filme como um filme avulso, se vocês também se decepcionaram, ou se vocês gostaram, enfim, e quais são as expectativas para o terceiro filme. Antes de eu me despedir, fica aqui mais uma vez o convite pra você se inscrever no canal, caso eu não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, e a gente se vê em breve, então, em um novo. Tchau, 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 tchau.